Sejam bem-vindos, curta nosso Facebook e nosso site oficial, link na descrição, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Ana Paula Renaldi apos experienciano BBB e reclama de médico na fazenda. Ana Paula Renaldi teve um mal-estar e desabafou com Gabi Prado durante uma conversa, na última terça-feira, 25, com fortes dores no estômago. A loira reclamou sobre o trabalho do médico de a fazenda, da Record. Amiga, chama o médico, toca o sino e vai ver isso. Havia aconselhado o ex-participante do de férias com o ex da MTV. Sem papas na língua, a jornalista detonou o profissional responsável pela saúde dos peões. Eu não, não adianta. Você tem que ver o naipe do médico, não vai descobrir nada. Em seguida, a emissora cortou a transmissão da conversa entre as duas. Porém, pelas redes sociais, o namorado de Ana, Rudimar de Mamã, tranquilizou os fãs a respeito da situação dela. A produção está acompanhando de perto. Vai ficar tudo bem, garantiu. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.